E o governo do estado começou o ano com mudanças na estrutura de algumas secretarias e comando de entidades, alterações importantes aí no primeiro escalão do governo. Paulo Miller conta pra gente quem vão ser os novos secretários do governo em 2024. Paulo, bom dia pra você, bem-vindo a essa edição. Oi Marta, obrigado, bom dia pra você, bom dia pro Lucas, pra quem tá cedinho com a gente. Só antes de lembrar que essas mudanças começam a valer oficialmente a partir de amanhã, sexta-feira, tá gente? Porque amanhã é a posse oficial desses novos secretários e também os novos presidentes de órgãos aqui em Santa Catarina pra esse novo começo de gestão, desse segundo ano de gestão do governador Jorginho Melo. Então a posse tá marcada pra amanhã. São mudanças em cinco secretarias, mais quatro órgãos que fazem parte também dessa chamada primeiro escalão do governo do estado de Santa Catarina. Então amanhã, então, essas secretarias que a gente vai acompanhar agora aí na tela, a gente vai dividir com vocês, tem novas pessoas que vão comandar essas pastas. A gente começa falando da Secretaria de Estado da Administração. Quem assume a Secretaria de Estado da Administração é o Vânio Boeing. Já a Secretaria de Estado de Segurança Pública, uma secretaria bastante importante também, quem assume é o deputado Sargento Lima, né, que sai da Assembleia Legislativa pra ocupar, então, um cargo no primeiro escalão do governo de Jorginho Melo. Já a Secretaria de Estado da Casa Civil vai ficar com Felipe Melo, que vai ter um papel importante da articulação do próprio governo do estado com a Assembleia Legislativa, com o poder legislativo e também é uma importante articulador, né, do governo em todo o estado de Santa Catarina. Já a Secretaria de Estado de Proteção e Defesa Civil, outra pasta extremamente importante, né, no passado a gente teve aí períodos longos de cheias aqui em Santa Catarina. Quem vai estar assumindo é o atual comandante-geral do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, o Coronel Fabiano de Souza, que passa, então, a fazer parte da Defesa Civil de Santa Catarina de forma mais ativa, comandando a pasta. Já a última secretaria que vai ter mudança é a Secretaria de Estado da Comunicação, quem assume é o João Vieira. As outras quatro mudanças são em órgãos do governo, tá? Então, quem assume o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, o comando-geral, é o Coronel Fabiano das Neves. Ele, então, fica à frente do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. A SC Parcerias, quem vai assumir é o Renato de Lacerda. Já o Instituto de Previdência de Santa Catarina, o IPREV, fica com Mauro de Oliveira. E o Centro de Informações e Inovações de Santa Catarina, que é o CIASC, responsável, inclusive, pela gestão de sistemas de informática, né, do próprio governo do estado, quem assume é o Moisés de Erzmann. Então, essas são as mudanças, como eu falei, né, essas mudanças, o governo anunciou no começo dessa semana, essas mudanças que aconteceriam no primeiro escalão para esse segundo ano de governo Jorginho Melo, mas elas começam a valer, então, oficialmente, a partir de amanhã, quando está marcada a posse dos novos secretários e presidentes aí de órgãos aqui no estado. Marta Lucas. E aí E aí E aí E aí E aí